Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu não vou gravar com um coleguinha, eu vou gravar com um colegão. Na verdade, um primão. Você sabe o que nós vamos fazer, Lucas? Já sei. Tortinha de batata doce com recheio de atum. Isso. Roda a vinheta! Mãe, eu tô com fome! Será que eu vou gostar dessa tortinha, Roberta? Essa torta é pra quem gosta de malhar. Ah, então tá bom, eu vou gostar demais. Então, vamos começar com o que? Batata doce? Nós vamos lavar a batata doce. Logo depois de lavar, vamos cortar ela com uma casca mesmo e colocar dentro do liquidificador pra ajudar o processamento. E agora, qual que é o próximo passo, Roberta? Pegar os três ovos e jogar no chão. No chão não, nós vamos colocar no liquidificador. Tá bom? Você quer quebrar ou eu quebro? Então vamos lá, quero ver se você é boa. Não coloca aí fora não, hein? E agora nós vamos colocar todos os outros ingredientes, com exceção do fermento, que vamos colocar por último. Duas colheres de aveia. Uma colher de óleo de coco. Sal a gosto. E agora tem que bater muito bem batido. No liquidificador. E por último, vamos colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó e bater mais um pouquinho. Essa receita, ela rende mais ou menos seis tortinhas. Nós vamos colocar um pouquinho de massa na forminha, colocar o recheio, depois mais um pouquinho de massa. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. De 15 a 20 minutos. E ficou pronta a nossa tortinha fitness de batata doce com a Tum. Então é hora de ir pra cá! Chegou o final de mais uma receita. Se você gostou, curte, compartilha. E se inscreva no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!